Então, Paulo Branco, médico-proctologista. Olha, até vocês têm uma úlcera irregular, um suspeito de câncer anal. Vou fazer a biópsis, faço anato patológico, e agora já fiz na clínica, estou aqui no hospital para operar, porque se trata de uma fissura, mas sem dor, vou rodar o retalho. É a única situação que eu indico o retalho. Um abraço.